Fala galera, beleza? Vamos pra mais um vídeo aqui e dessa vez uma partida contra um fotógrafo que foi totalmente counterado, né? Quem joga contra fotógrafo sabe a chatice que ia jogar contra fotógrafo, né? Tanto por conta do hit que ele dá, né? Por conta que ele derruba no mundo da foto, enfim. Mas nessa partida, galera, deu tudo certo, foi tudo tão perfeito que simplesmente parece que a gente estava tudo em cal, né? E parece que as coisas... Aconteceu tudo certo, deu tudo certo. Eu não sei se esse restante da galera aí estava em cal, mas pelo menos eu não estava, né? Mas pô, a partida que deu tudo certo, vocês vão ver. Primeiramente ele já acha a perfume, né? Que é um ótimo sobrevivente contra o fotógrafo, né? Só que ele desiste dela, né? E ele acaba que vai encontrar o Ford ali do nada, não sei como ele foi ali e achou esse Ford aí. Simplesmente. Mas ele derrubou o Ford, né? Agora o Ford, ele está correndo na direção contrária, né? Tipo assim, na maior distância que ele pode do Hunter, né? Então ele vai esconder num canto, que é um canto que... Muito difícil... O Hunter vai nesse canto aí, né? Como a foto estava acabando, eu já saí dali, não sabia onde que o Hunter ia deixar. Ele foi pra perfumer. Então o Hunter está bem longe do Ford. Na perfume já começa a caetar ele, né? Eu poderia ter mandado o portal pra esse Ford, pra curar. Só que quando eu vi que ele estava nesse canto aí, eu não sabia se ele estava simplesmente colado na parede ou simplesmente ele estava no aberto ali, né? Porque se eu mando o portal e ele não está na parede, acaba que a gente perde esse portal aí, né? Essa chance aí de usar o portal. Porém, ele estava assim na parede, né? Mas, pô, não dá pra saber, né? Então eu vou lá levantar ele enquanto a perfume caetando. Então essa perfume simplesmente caeta igual eu, né? Ela não baixa palete fácil, né? Simplesmente ela fica rodando. Não tem um porquê. Até porque ela é uma perfume. Simplesmente quando o Hunter estiver próximo dela, ela pode usar o perfume. Pra poder calterar e seguir com a mesma distância do Hunter. Só que o Hunter cancelou desse loop e derrubou ela no mundo da fotografia, né? Agora simplesmente ele vai procurar uma cadeira. Obviamente que ele vai esperar o máximo possível pra poder colocar ela na cadeira. Ele viu que tinha uma caixinha rodando ali, então ele sabia que tinha alguém ali perto, né? Talvez ele poderia soltar ela e tentar dar um terror choque ali na pessoa, né? Eu não sei se já está com a presença liberada, né? Acho que não. Beleza. Ele simplesmente coloca na cadeira próximo onde eu estou, próximo a Priestess nesse mapa. Cara, é suicídio, né? Então dava tempo de eu salvar, né? Então eu fiz isso. Eu vi simplesmente que ele estava indo na máquina onde eu estava ali e aproveitei pra salvar a perfume. Não ia dar tempo dele colocar ela de novo. E a perfume simplesmente esperou a foto estiver acabando pra ela usar o perfume, né? Voltou pro mundo real e ela volta no perfume pra poder, tipo, voltar a vida dela normal, né? Porque senão ela ia ficar com dano ali, né? Então, pra quem não sabe, perfume faz isso, tá? Agora, o Hunter simplesmente está na Dancer, né? Tenta usar os passos ali pra counterar ela, porém, sem sucesso. Cara, essa skin da Dancer é uma das mais bonitas que tem, cara. Eu queria ter muito ganhado essa skin. Mas, infelizmente, não. Agora, novamente, o Hunter vai fazer a parada dos passos pra tentar surpreender a Dancer, mas a Dancer consegue se safar bem ali. Usando o dash de pallet e aproveitou o portal que eu deixei ali, até porque Priestess nesse mapa é perfeito pra fazer fuga de portal, né? Até parece que estava em cal, né? Porque ela foi certinho onde estava o portal, né? E olha que eu não estou nem com o acessório pra mostrar onde que estava. Ela veio de longe, né? E como vocês viram nessa situação, galera, o tempo de partida e agora há pouco estavam 5 máquinas. Agora, do nada, já terminaram 2 máquinas. Então, 3 máquinas faltando agora. A gente está praticamente sugando uma ali, né? Vamos terminar mais uma. E o Ford vai monitorar a situação, né? Acho que ele está até no mundo ali da fotografia até pra ver se o Hunter estivesse próximo pra ele poder salvar, né? Agora o Hunter está com a Dancer. Eu quase, quase que eu dou de frente com ele ali, tomou um hit de graça, né? Agora, ele não é bobo nem nada. Ele vai levar essa Dancer o mais distante possível de mim, né? Ele viu com onde eu estava, que eu posso salvar fácil, né? Só que dessa vez não deu pra salvar a Dancer, né? Agora, o Ford está se aproximando. Ele viu onde estava, só que também não ia dar pra salvar, né? Agora, simplesmente a Dancer caiu onde a perfume estava. Ligou a caixinha ainda mais pra acelerar a cura. E ainda vou chegar lá pra ajudar na cura, que a Priestess é muito boa pra curar. Então, a gente vai curar essa Dancer rapidão. E voltamos a estaca 0 de novo. Todo mundo sem dano, né? Faltando 2 máquinas nessa situação, né? E essa máquina já está na metade, a gente vai terminar ela também, muito rápido aí, né? E o Hunter simplesmente está com o Ford, né? O Ford, né? Que inveja. Que até agora não usou nada da bola, não precisou usar nada nem pra correr, nem pra destunar o Hunter, né? Então, ele tem bola suficiente pra fazer algo nesse endgame aí, tá? O Hunter decide ir atrás do Ford, eu não sei se... Que maluquice é esse? Foi atrás do Ford, né? Óbvio que nunca vai conseguir pegar um Ford, ainda mais um fotógrafo de um Ford com full bola, né? Eu não fiquei ali com o pessoal, até porque simplesmente isso. O Hunter vai tirar foto. O Hunter pode sair distribuindo o hit em todo mundo que estava ali próximo, né? Mas como eu não estava ali próximo, então eu estava de boa em relação a isso, né? Você viu que o Hunter não quis nem saber do Ford. Ele vai simplesmente fazer pressão na máquina, porque falta uma máquina. Obviamente que a perfume saiu da máquina e por pouco a Dancer não tomou um terror choque ali, cara. Agora o Hunter vai sair distribuindo o hit, ó. Deu terror choque. Como ele viu que a perfume já estava ali próximo, ó. A perfume usou muito bem novamente o perfume. Calterou um hit e ainda estuneou um palet. Então essa perfume joga muito, tá? É, obviamente. A perfume está ali perto, o Hunter vai pegar ela, né? Porque se ela for cair, ela já cai bem próximo a ele, né? Enquanto eu e ela e a Dancer estão na última máquina, simplesmente o Ford foi pra salvar, né? Quando o Hunter foi voltar, a foto já tinha acabado, né? Então a perfume vai ficar de pé ainda. Porém, a gente tem duas pessoas com dano, porém estamos em três na máquina. Simplesmente isso. Até que, se a perfume fosse cair, por conta da foto, a gente estava ali já pra levantar ela facilmente também. A gente decidiu já terminar essa máquina de cara, né? Aproveitar o dash da caixinha ali também, pra poder correr o mais longe possível. Eu escondi atrás desse lugar aí, eu vi que o Ford estava já no portão abrindo porque ele mandou mensagem. Simplesmente eu mandei o portal pra ele, né? A Dancer simplesmente estava correndo pro portão. O Hunter acaba derrubando ela, óbvio. O Hunter vai levar ela pro mais longe possível do portão. Só que a gente tem uma Priestess. E um Ford com full bola. Cara, simplesmente... O Ford foi esperto que ele desceu por baixo até pra poder atrair o Hunter. Se o Hunter fosse nele, ele corre, né? Enquanto eu falei isso aí, ó. Eu aproveitei que o Hunter estava um pouco longe da cadeira. Usei o portal certo, né? E acabei salvando ela. E o Ford simplesmente vai usar a bola agora somente pra fugir. Simplesmente um for-mail nessa partida. Onde o fotógrafo foi totalmente calterado. Uma partida que durou 8 minutos e pouco, alguma coisa assim. Partida bem rápida contra o fotógrafo, né? Deu pra ver que... A gente teve muita competência nessa partida aí. E o fotógrafo fala que não jogou errado também não, cara. Foi mérito mais do time. Que simplesmente parecia um time de campeonato mesmo, né? Que foi tudo... Parece que tudo foi combinado. Tudo estratégico. Tudo... Teve um entrosamento bom. Mas simplesmente foi uma partida com aleatórios. Mas que deu muito certo. E eu resolvi trazer esse tipo de partida pra vocês. Agora eu vou deixar pra vocês uma partida bônus. Onde eu joguei com a Minzai. E simplesmente... Amassei uma Nayad, né? De Minzai. E... Eu já peço pra vocês já deixarem o like. E se inscrever. E... Vambora pro próximo vídeo aí, tá? Vamos lá. Próximo vídeo contra uma Nayadola. No Red Church, né? O mapa onde a Nayad... Possivelmente é boa. Porque é um lugar que ela pode... Cercar muito bem. Só que é um lugar que tem... Paredes de alta. E tem uma Mindy, né? Ou seja, eu consigo vê-la pelas paredes. E consigo me preparar bem. Quando ela for fazer o circo com... A água, né? Cara, o First Office não teve essa mesma visão, né? Ele simplesmente ficou ali e viu quando você tava cercando. Quando ele pensou em usar o relógio pra poder sair da... Do círculo ali... Ele demorou uns anos e acabou que... Tomou um hit da água ali. Um hit fácil, né? Cara, porque é um First Office. Tomar um hit desse... De... Da água, assim, do nada. É complicado. Agora o Hunter vai atrás dele. Continua até porque vai aproveitar o hit, né? E aproveitar que ele também tá usando as habilidades. Por sorte, ele conseguiu pular bem a janela ali. Não deu Slow Vault, né? E agora ele vai ter que transitar pra outro lugar. Porque esse lugar já tá cercado, né? Com a bolha. E novamente ela vai cercar esse lugar, né? Ela consegue cercar muito bem. Tá vendo? Tá vendo? E ele acaba caindo. Ele não conseguiu transitar pra outro lugar. Porque ela cercou muito bem. Esse... Esse... Tiro de mapa tem muitos blocos, assim, nos locais de kite. Então... Fica muito bom pra Nayar cercar, né? E essa Enchantress aí, eu não sei se ela... É invisível... Ou é muita sorte, cara. Porque vocês vão ver uma sequência de hits que o Hunter tenta dar nela e não consegue, cara. Eu... Até eu impressionei. Agora ela vai tentar fazer o círculo ali, né? Só que a Enchantress já chegou mais cedo, então... Ela não pôde fazer o círculo certo que ela queria. Porém... Acabou sendo farmado, né? Porque... Salvou o First Office e ele correu em direção do Hunter, não em direção do Palette ali, né? Tá vendo o que eu falei da gente antes, ó? Ela simplesmente sai desviando de hit. Eu falei... Cara, como que esses hits não pegou, velho? Até que o Hunter consegue, né? E ela ainda assim quer fazer pressão ali pra tentar levantar ele, né? O Hunter cauterou muito bem o macaco dela. Só que o Hunter seguiu reto porque achou que ela ia seguir reto também, né? Só que ela usou o Macaco e voltou pra levantar o First, né? Então foi muita sorte também isso aí, cara. A gente também depende da sorte nesse jogo, tá? Agora o First, obviamente, é bom usar o relógio, né? Pra poder caitar esse Hunter e fugir o mais rápido possível. Só que nessa de quebrar o Palette, eu acho que o Hunter ainda vai perder um pouquinho ele, né? O Hunter vai tentar fazer um cerco ali, só que ele já tá voltando pra sair dessa área. Até porque também vai counterar a minha máquina. Só que, ó... Ela foi bem inocente de vir, assim, num lugar desse, tentar entrar no Palette, né? Obviamente que eu não vou pular essa janela. Vou pra esse Palette e o Hunter tenta bater porque eu escondi atrás da parede. Eu tenho o Flyer Effect também, né? Pra poder me ajudar caso o Hunter estiver bem próximo a mim. O Hunter vai começar a fazer o cerco, ó... Vocês podem ver que eu simplesmente vou na direção onde ele saiu, né? Tipo assim, eu vou atrás dele. Então, enquanto ele tá correndo pra frente, eu já tô atrás dele. Pra sair do... Do cerco dele. E eu fiquei escondido ali tentando pra ganhar outro Palette, só que ele deu a volta no lugar errado. Ele acabou me vendo ali e novamente vai fazer o cerco, ó... Só que eu consigo ver ela pela parede, então eu consigo counterar muito bem, sabe? Eu até liguei ali a posição ali pra vocês verem a minha visão do Hunter, ó... Tá vendo? Eu consigo ver o Hunter. Eu sabia que ela ia de novo entrar ali, cara, do nada. Eu poderia ter economizado o Spallet? Poderia, mas simplesmente eu quis dar o Spallet, né? Fácil. Tá vendo? Eu consigo ver ela pela parede, então eu consigo fazer meus movimentos, ó... Eu vejo que ela tá indo e voltando, ó... Simplesmente vou counterar. Ó, novamente, ó... Eu tô tentando ir atrás dela, só que ela tá dando a volta. Ela tá meio indecisa pra onde vai, né? Agora simplesmente ela vai atrás de mim. Eu tô numa área muito ruim agora, por eu ter um Flyway Effect, só que eu quis fazer bonito, né? Eu quis tentar acertar o Flyway Effect pra ela cair no meio do palet e me dar um palet nela. Simplesmente eu poderia ter esperado essa bolet chegar no 99, aí sim eu usava o Flyway Effect que meio que reseta a bolet e começa do zero. Olha lá, eu aproveitei que ela tava entrando, bem na hora eu saí junto, né? Só que cheguei nessa parte e não tinha palet, né? Então, ainda mais eu sou uma Mind lenta. Ainda assim, eu consegui o 360 nela, porém... O vault é muito lento, né? Da Mind, né? Então, pra pular a janela é muito lento. Bom que terminaram a máquina, o pop foi ruim. Mas, enfim, né? Eu até bati o cajado ali pro pessoal ver onde eu estava, pra eles poderem ir pro portão certo. Enquanto eu seguro aqui o máximo possível pra eles fugirem. Como vocês podem ver, na hora que ela passou, eu saí de trás do palet e fui por trás dela, né? Enquanto ela tava indo pra frente. Agora aí é só ficar rodando um pouco ela pro pessoal fugir, né? O pessoal já abriu o portão, porque eu já caitei o suficiente pra eles terem feito isso, né? Ela vai começar a cercar ali com a bolha, né? E eu aproveitei pra sair desse local. Só que eu não sei o porquê que essa Enchantress tá aqui, cara. Simplesmente eu tô aqui pra fazer de isca pra eles poderem fugir, né? Pra dar vitória. Só que a Enchantress foi lá tentar abrir o portão ou irritar o Hunter, né? O Hunter coincide. Como vocês podem ver, né? Eu agora vou novamente tentar segurar aqui pro pessoal fugir, né? Eu sei que a dungeon também já não tá ali, então é muito ruim. Aproveitei e dei um juke nela ali, né? Na hora que ela passou pela parede, eu voltei. Então ela perde um tempo com isso. Agora, simplesmente, o Hunter ficou com medo e foi tentar garantir que não abrisse o portão. A Enchantress, lógico, sabendo que o Hunter tem excitement, ela não vai usar três macacos uma vez. Vai sair usando de um por um, né? Como eu faço, né? Eu aproveitei nesse tempo de distração do Hunter pra ir por baixo do mapa e poder chegar no portão. Enquanto a Enchantress novamente vai tentar voltar pro portão, né? Como eu vi que a gente antes já tava próxima a dungeon ali, eu fugi, todo mundo fugiu. E acabou que novamente deu uma partida onde todos fugiam, né? O 4-Man. Uma boa partida onde eu ajudei também bastante ali no kite. Até pro pessoal avançar a máquina, né? Contra a Nayarit, que não é nada fácil. Todo mundo sabe como a Nayarit tá irritante, né? Mas deu bom, isso é o que importa. Novamente, pessoal, foi o vídeo pra vocês. Deixar o like e se inscrever quem não for inscrito. Pra ajudar no crescimento e engajamento do canal. Eu vou aí durar essa vália. Eu falo um abraço, até mais e fui! E aí